Galera, Crimson Desert, o jogo que desde que foi mostrado pela primeira vez, né, também causou aí grande alvoroço na comunidade gamer por ser um grande, aparentemente, né, RPG à la The Witcher, né, e a gente sabe que, pô, pelo menos aqui no canal, todo mundo aqui é fissurado em The Witcher, em RPGs, pelo menos em RPGs massivos, e esse aqui, cara, de tanta coisa que tem, de tanta coisa que acontece, pra mim, eu sempre fico naquela de tipo, caramba, mano, isso vai funcionar, isso vai rodar, isso vai sair bonitinho, porque é tanta coisa, o mundo é tão grande, e é uma variedade, olha isso aí, pesca, enfim, tem um monte de coisa, né, e hoje a Pearl Abyss, que é a responsável pelo game, né, divulgou um trailer de 7 minutos de boss fight, eu ainda não vi, quero ver aqui junto de vocês, agradeço aos maninhas do canal, do grupo de membros, que tem mandado pra mim, né, o link, Calil, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada, e como a gente tá acompanhando, obviamente, vamos reagir, e vamos ver qual é que é a desse novo trailer, né, deixa eu só pegar aqui, abrir ele aqui, pra gente poder dar uma espiada, e vamos ver qual é que é isso aí, cara. Beleza, deixa eu ver o som, aumentar o som aqui, 7 minutos, novo trailer de Crimson Desert, aliás, esse game, ele vai estar disponível pra jogar nos Estados Unidos, eu não me lembro onde tá rolando a Gamescom desse ano, mas está disponível pra galera poder ir lá e testar, né, né, certamente a gente vai ter por esse mês, né, o final do mês, mês que vem e tal, bastante vídeo, acredito eu, porque as pessoas jogando lá, provavelmente vão poder capturar, ou pelo menos do celular e tal, pra que a gente possa ver, né. Bom, vamos ver esse trailer aí. É, numa build mais atual. É, numa build mais atual. É, numa build mais atual. Onde estão os adolescentes? É, 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 é. Killam ele, rápido, e o bolo ver, é, 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 é! É, 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 é. Ah! É. Uau! O combate parece um Dragon's Dogma, né? Uau! top mano cara, quanta coisa partícula na tela, né ô louco, grudou é um Dragon's Dogma com The Witcher, tá ligado caramba tá vivo ainda, amigo boa rapaz tá ligado tá ligado tá ligado meu Deus, o bicho não morre mas o bom que ele é fácil, né e você causa bastante dano a câmera, cara, se afastando e chegando próximo a hora que quer legal isso pra melhor visualização do cenário, do game, do boss vamos jogar pro jogador, né que isso stunou o bicho rapaz cara, ganhou minha atenção até então eu tava muito incrédulo nesse game, cara agora ganhou minha atenção mesmo um Olha os pilos. Meu amigo... Rapaz! Mano, e pior que tem uns bagulho tecnológico, parece, né? Rapaz! Não, ganhou minha atenção total, mano. Quem acompanha aqui o canal, né? Tá ligado que eu sempre fico nessa de não botar muita fé nesse game. E não é nem por nada, galera. É que, tipo assim, tudo que surge dele é tão surreal. As coisas que acontecem na tela. E é uma mistura de tanta coisa que eu falo, ah, mano, caramba, tá esquisito. Será que esse jogo sai mesmo e tal? Só que agora, o lance dele tá jogável, né? Na Gamescom já é muito convincente. E mais, né? Esses gameplays mostrados recentemente... Ô, louco, cara! Tá muito bonito. E o que eu fico impressionado é com a quantidade de partículas na tela, mano. É muito louco. Positivamente falando, né? Olha isso, mano. O gelo desse jogo tá impressionante. Porque tudo que o bicho bate com a mão ali, voa, né? As partículas do gelo no chão. Fora as partículas de neve que estão rodeando pra tudo quanto é lado. Fora toda a movimentação do matinho. Tudo que você faz, ó. A neve responde em tempo real. Os matos debaixo da neve que vão aparecendo. A movimentação. Os pelos desse bicho, cara. Se mexendo a todo momento. Olha. Realmente tá muito bonito. Muito bonito. Olha, eu não sei vocês, mas eu tava descrente. Eu acho que todo vídeo desse jogo eu ficava descrente. Eu comentava com vocês e falava, galera, isso aqui não sei não e tal. Olha que louco essa parte. Mas agora eu tô confiante. Eu tô confiante. Primeiramente, pelo fato deles estarem disponibilizando uma build pra galera testar. Então é bem capaz que logo a gente vai saber até mesmo mais coisas, né? Vamos ter mais informações. E esse tipo de vídeo. Eles não mostrando o negócio rodando e tão bonito, cara. Isso aqui provavelmente é um PC, né? Óbvio. Isso aqui pra mim deve ser um PC mesmo, né? Mas, olha. Tá muito bom. Tá muito bom. Vamos ficar de olho. Deixa eu dar uma olhada no site. Pode ser que no site tenha alguma informação nova. Pera aí. Ó, esse é o site do jogo. Tá, galera? Mas aparentemente não tem nada de novo, né? Achei que poderia ter alguma novidade depois desse trailer, né? Mas, aparentemente, não tem. Né? Aparentemente não tem. Ó, tem umas mídias novas aqui, ó. Não sabia que tinha, não. Não, acho que nem é novo isso aqui, se pá. Os personagens estão muito bonitos, né? É, cara. Bom, tô curioso pra saber mais de Crimson Desert. Comenta aí, espero que você tenha gostado. Eu dei uma animada significativa no game agora, viu? Comenta aí. Gostou? Tá de olho no game? É a primeira vez que você vê ele? Se for olhando assim, o que você me diz? Interessante? Ou vai passar? Comenta aí. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.